Resumão pra você sobre o PNI, Programa Nacional de Imunizações. Este tema não cai, despenca nas provas. Então já pega o seu bloquinho de notas, porque hoje eu te trago dicas cruciais pra sua aprovação. Neste vídeo estamos vendo apenas um resumo, mas se você quiser ter o estudo completo de todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, tudo sobre sala de vacina e rede de frios, você deve ir pro nosso site e garantir o seu ebook com estudo completo deste tema. Um material com 142 páginas de muito conteúdo, com a teoria completa e atualizada, além de mais de 170 questões pra você treinar sobre este tema. É o material mais completo que você vai encontrar sem dúvidas sobre imunizações. E pra você garantir o seu, é só você acessar o nosso site, em frenteenfermagem.com.br, o link do site está aqui na descrição do meu perfil. E se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, o link também está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Prosseguindo então, o Programa Nacional de Imunizações é um programa que foi criado em 1973 pelo Ministério da Saúde com o objetivo de coordenar as ações de imunizações que até então se caracterizavam pela descontinuidade, por uma baixa cobertura vacinal da população e pelo caráter episódico. O Programa Nacional de Imunização, o PNI, é responsável pela normatização técnica de tudo o que está relacionado ao uso dos imunobiológicos em todo o nosso país. É através do PNI que ocorrem as decisões sobre a introdução de novos imunobiológicos nos calendários oficiais de vacinação do Brasil. Então é o PNI que decide se determinada vacina vai ou não entrar dentro do nosso calendário de vacinação. E é também o PNI que decide em relação à ampliação da oferta das vacinas em território nacional. Então é o programa também que decide se nós vamos ter ampliação, por exemplo, da faixa etária de administração de determinadas vacinas. Quando você vê lá que mudou a faixa etária de administração da vacina HPV, essa alteração veio por decisão do Programa Nacional de Imunizações. Então isso é importante para você ver a relevância que o PNI tem para nós brasileiros. Ao longo do tempo, o PNI inclusive alcançou vários avanços ao consolidar a estratégia de vacinação no país. As metas mais recentes desse programa basicamente contemplam a eliminação do sarampo e do teto do neonatal, além também de ter como meta o controle de outras doenças imunopreveníveis como a difteria, coqueluche, tétano acidental, hepatite B, meningites, febre amarela, as formas graves da tuberculose, rubéola e cachumba em alguns estados, além também de manter a eliminação da poliomielite. É o Programa Nacional de Imunização que adquire, distribui e normatiza também o uso de imunobiológicos especiais, que são aqueles imunobiológicos indicados para situações e grupos populacionais específicos que serão atendidos nos CRIAS, que são os Centros de Referências para Imunobiológicos Especiais. É também responsabilidade do PNI a implantação do sistema de informação onde nós teremos o lançamento de todos os dados envolvidos na administração desses imunobiológicos, sistema este por onde também nós conseguimos verificar a situação da cobertura vacinal em todo o território nacional. Então, é o PNI que implanta e consolida todos os dados gerados através do SIPNI, que é o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações. O objetivo principal do programa é basicamente ofertar todas as vacinas com qualidade a todas as crianças que nascem atualmente em nosso país, tentando alcançar uma cobertura vacinal de 100% de forma homogênea em todos os municípios e estados do Brasil. Atualmente, o Programa Nacional de Imunizações oferta um total de 45 imunobiológicos. Dentre estes, nós vamos ter vacinas que são destinadas a todas as faixas etárias e também que são administradas nas campanhas anuais. Nós temos dentro da rotina de vacinação basicamente 19 vacinas que são disponibilizadas gratuitamente e que conferem proteção desde o recém-nascido, se estendendo aí por toda a vida. Todos esses imunobiológicos são disponibilizados pelo Ministério da Saúde e distribuídos para os estados, distrito federal e municípios. Então, agora você já tem as informações mais importantes sobre o PNI, mas como eu falei para você, este é apenas um resumo. Se você quiser ter o estudo completo de todo o calendário nacional de vacinação, vai para o nosso site, garanta o nosso e-book com o estudo completo deste tema. Acesse agora em frenteenfermagem.com.br Este é o site da sua aprovação. Se você gostou deste vídeo, já deixa aí o seu like, compartilhe com seus amigos e me siga para novas dicas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A CIDADE NO BRASIL